Boa tarde a todos, né, sejam bem-vindos ao projeto piloto de educação continuada online da SBNC, e o tema de hoje é a Neurofisiologia Intraoperatória na Instrumentação Pedicular, Neutrugia de Coluna Vertebral. São 15h07, então, iremos começar. Meu nome é Raquel Boia, sou neurologista, neurofisiologista clínica desde 99, quando tirei meu primeiro título em EG, na época que a Neurofisiologia ainda era especialidade, né, e eu tô muito feliz com o crescimento da nossa sociedade. Trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu serei a moderadora da nossa sessão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Maria Rufina, coordenadora de monitoração da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, pelo convite, e o doutor Carlos Marrone, que é o presidente da Sociedade SBNC, por essa iniciativa tão importante, que nesses tempos de isolamento vai agregar conhecimento e experiência a todos que estão nos ouvindo. Agradecer também a Sandra, nossa secretária, que é sempre tão eficiente, né. Sei que muitos já devem estar familiarizados com essa modalidade de palestras online, mas é importante nos atentarmos para algumas observações que permitem um bom funcionamento do evento. Todos, com exceção dos palestrantes e dos moderadores, devem manter, e da diretoria da SBNC, devem manter microfones e câmeras desligados durante toda a reunião. E as perguntas, por favor, serão-se respondidas ao final da apresentação, e eu ressalto que devem ser mandadas por escrito no chat, ao longo da duração da palestra, e eu irei lê-las em voz alta, no momento adequado, por ordem de envio, ok? Obrigada pela compreensão, conto com a colaboração de todos vocês, e voltando agora a atenção para o nosso palestrante, o doutor Ricardo Ferreira. Eu gostaria de registrar aqui que é uma honra ter sido convidada em meio a tantos ex-alunos dele, durante todos esses anos, para moderar essa palestra. O doutor Ricardo é uma autoridade de monitoração do país, e além de ser uma pessoa boníssima e extremamente generosa. Ele é alguém que, mais que um professor, tornou-se um grande amigo, é uma pessoa que é reconhecida internacionalmente e é um extremamente científico, e eu posso dizer que ele mudou a minha vida, e eu acredito que de muitos aqui também. De maneira mais formal, é importante destacar que o doutor Ricardo é fisiatra e neurofisiologista. Ele é membro titular das duas sociedades na AMB, que tanto da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, quanto da SBNC, que é a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia e Clínica. Ele é médico assistente do IOT da USP, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna, SBC, da International Society of Interoperative Neurofisiology, ISIN, American Clinical Neurofisiology Society, ACNS. Ele é membro do grupo de trabalho de monitoração no capítulo latino-americano, CLA, da International Federation of Clinical Neurofisiologists, IFCN, e ele é pioneiro brasileiro em neurofisiologia interoperatória. Ele começou na ACD em 95, possui atualmente 50 ex-fellos, tanto no Brasil quanto na América Latina, e o serviço dele é o maior volume, sem sombra de dúvida, de cerca de 400 cirurgias mês. Então, bom, Ricardo, é um prazer tê-lo conosco, fica à vontade. Bom, primeiro de tudo, agradecer da mesma maneira que... Primeiro, a introdução da Raquel, que foi primorosa, né? A gente nem sabe se merece tudo. E agradecer a Rufina também pela lembrança do nome e a Rufina que sugeriu a palestra. E, claro, a Sandra que está sempre aí nos ajudando e a gente infernizando essa pobre coitada num sábado à tarde. Pessoal, gostaria, em primeiro lugar, de dar uma mostrada para vocês na nossa equipe clínica. A gente completa, esse ano, 25 anos de monitoração neurofisiológica interoperatória e cirurgia de coluna aqui no país. E hoje a minha equipe está aqui, relacionada. São 16 médicos contando comigo, todos são membros associados da clínica e temos dois assistentes técnicos também, já trabalham conosco há muitos anos. A nossa história começa aqui na CD, como todos bem sabem. E hoje eu estou lotado lá no IOT, fazendo as monitorações nas cirurgias de coluna vertebral e outras cirurgias do instituto lá na USP. Esse LANE é um grupo que nós temos de educação continuada dos ex-fellows nossos, em que a gente tem sempre tentado desenvolver a parte científica pura, evitando qualquer outro tipo de viés. A nossa palestra vai ser de instrumentação pedicular nas cirurgias de coluna vertebral e vamos dar início a ela. Como vocês sabem, as indicações da monitoração das cirurgias da coluna espinal são todas essas que estão aí. E muitas delas nós vamos ter a instrumentação pedicular, por isso que é interessante. Eu coloco aqui esse slide para mostrar as diferenças entre o que é a coluna cervical, o pedículo de uma cervical como a de uma C7, a massa lateral, que vocês estão acostumados também a ver quando se faz também por via posterior. E a gente aqui não precisa se preocupar com a parte neurológica, e sim a parte vascular que preocupa o cirurgião com a artéria vertebral. Congelou o som do doutor Ricardo. De novo? Alô? Agora voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Vocês perderam alguma coisa? Não. Posso continuar? Pode continuar, Ricardo. Bom, uma linha de tempo bem razoável aqui é para basicamente mostrar para vocês que os pedículos os pedículos começaram a ser instrumentados com eletromiografia, com o Blair Callancy, com seus primeiros trabalhos em 90, 91, em Porcos, e depois em Humanos, quando ele estava no projeto de paraplegia de Miami, no Miami Project. E isso no ano de 92. A gente começa com as nossas monitorações aqui na CD no ano de 95. E depois, em 2014, o Blair, de novo, traz uma novidade, que seria a estimulação por trem de pulsos nos pedículos torácicos. Isso em 2014, 2015. A gente teve a oportunidade de convidar ele, ele está aqui, ele apresentando, e é numa mesa redonda aqui, nós conversando com ele a respeito dos parafusos pediculares torácicos. E também ele participou, depois, de uma mesa redonda de potencial avocado motor, apresentando a técnica dele, que é de limiar também, de despolarização do córtex. O que a gente quer oferecer para vocês com a monitoração é uma proteção neural para todas as estruturas, tanto de primeiro quanto de segundo neurônico, que são envolvidas nas cirurgias da coluna vertebral. Aqui mostrando os níveis de lesão e as sequelas que podem advir deles, né? Então, isso é o nosso objetivo na sala, isso é o que nos preocupa. E a gente usa uma monitoração chamada de multimodal. E a gente faz o primeiro mapeamento com a eletromiografia de varredura livre ou de free running, se quiserem. E, para isso, a gente coloca eletrodos no nosso paciente. E esses eletrodos, eles obedecem uma determinada padronização de miótomos e das raízes que inervam esses músculos. Isso vai ser uma tela correndo, como vocês veem, uma tela de eletrocardiograma, que corre aquela linha da esquerda para a direita. E aqui a gente tem várias linhas, tem canais, tem aparelhos de 16 canais, de 32 canais, o que seja. Então, essa é a varredura livre. Qualquer coisa que o cirurgião venha interferir de uma maneira involuntária numa via neural, a gente vai detectar com isso e vai alertar. Depois disso, a gente coloca o estimulador na mão dele, da equipe, e aí nós vamos tentar detectar, quando ele quiser, se aquilo é uma estrutura neural ou não, se é uma estrutura neural, em que nível ela está, para ele poder ter ideia de como é que, do campo dele, como é que está. E, para quem não faz a neurofisiologia, basicamente, é uma analogia que eu faço, é a ré do carro de vocês. Quando vocês dão uma ré e vão se aproximando, o sensor vai se aproximando de alguma superfície e vai aparecer aquele bip, bip, bip. E é isso que a gente detecta para vocês lá, com a eletromiografia estimulada durante o mapeamento. Depois vem a fase de monitoramento, e aí a gente continua usando aquela varredura livre, para qualquer coisa que acontecer, a gente pode alertar também, e começam os potenciais evocados. Potencial evocado motor, onde a gente despolariza o córtex motor, através de um trem de pulsos elétricos, e capta resposta a nível periférico, em musculatura, quer seja de membro superior, quer seja de membro inferior, pode ser usada para cirurgias de crânio, que não é o caso aqui, mas também para pegar os pares crânianos, e a gente conseguir ver respostas chamadas de potencial evocado córtico bulbar. E, depois, o potencial evocado somato sensitivo, onde a gente despolariza o nervo misto, ou um nervo sensitivo, na periferia, quer seja de membro inferior, membro superior, e capta essa resposta ao nível cortical também, atrás do suco central, na região sensitiva, né? Usamos o eletroencefalo nas cirurgias espinais, com o único objetivo de medir a hipnose do paciente. Vocês estão acostumados a ver, falar de bis, bis, esse aqui é o predecessor do bis, esse aqui é o CEF, esse aqui é o Spectral Edge Frequency 95%. Com ele, dentro da caixinha preta do bis, se chega à fórmula mágica do 0% ao 100% do bis. Então, aqui é uma dica para quem tem o CEF no aparelho, é pegar o número que dá em cima aqui, por exemplo, que está dando o número 21 para vocês, é multiplicar isso por 2.4 ou 2.5, e vocês vão dar para o anestesista uma ideia do 0% ao 100% que ele está acostumado. Então, aqui a gente teria um 45%, 46% no bis, enquanto que a gente tem um 21% no CEF. Esses são, então, os três testes básicos que nós vamos usar, e por isso nós batizamos, quer dizer, a literatura batizou isso de multimodal. Então, aqui a tela do nosso computador, com uma eletromiografia do lado esquerdo em azul, do lado direito em vermelho, todos os canais que nós estamos captando, depois um potencial evocado o motor do lado esquerdo, do lado direito, cada resposta que está aqui é o mesmo miótomo que eu estou vendo aqui com a eletromiografia, e são aqueles miótomos que eu preparei no paciente no pré-operatório. Aqui embaixo, o potencial evocado somato sensitivo de membros superiores e de membros inferiores. No caso das cirurgias de coluna que estão na linha torácica para baixo, os membros superiores estão sendo usados como se fosse uma espécie de sentinela pelo posicionamento do paciente, que às vezes é em super-homem, às vezes é em outro tipo de posicionamento, e pode afetar o nervo ulnar e o plexo brachial e as próprias raízes cervicais, dependendo do posicionamento do paciente. Então, a gente está ali também para controlar isso. Então, hoje a nossa aula, apesar de todos os pacientes que a gente vai mostrar aqui, nós fizemos a técnica multimodal, basicamente, para o pedículo a gente usa duas coisas, a eletromiografia estimulada, que está aqui o probe número 2 sendo estimulado, aqui está a agulhinha vermelha na musculatura paravertebral, do contralateral no mesmo nível, e a gente está fazendo a eletromiografia estimulada para ver se surge alguma coisa na nossa tela, para ver se esse pedículo está indo, esse probe está indo para uma área que ele não deveria ir, de vez de se manter apenas na parte esponjosa do pedículo, ele começa a ir para uma cortical superior, média lateral ou inferior, ou atravessando demais e indo bicortical e a gente tentando detectar alguma coisa lá na frente, quando é no caso da S1, a gente vai ver isso depois. Então, a eletromiografia estimulada é a técnica mais importante na colocação dos parafusos lombares, e já na técnica, lá nos parafusos torácicos, a gente tem a preferência do potencial avocado motor, mas também a eletromiografia estimulada tem o seu papel, como a gente vai ver. Depois, durante o monitoramento, então, o potencial avocado motor para a gente ver se está ocorrendo alguma coisa ou não na passagem desse parafuso medicular. A carta de miótomos, vale a pena perder um pouco do nosso tempo aqui para vocês entenderem, para quem é neurofisiologista, algumas dicas, para quem é cirurgião, para saber o que nós estamos fazendo lá, por que esse gaúcho coloca tanto fiozinho nesse meu paciente. Então, a gente vai tentar explicar aqui. Primeiro, a gente escolhe músculos os mais superficiais possíveis e que tenham representatividade nos miótomos interessados naquele tipo de cirurgia, que podem os nervos ou as raízes nervosas estarem correndo risco. Então, a gente escolhe músculos superficiais, porque a gente pode tanto usar eletrodos de superfície, como está aí na foto, nessa paciente, ou eletrodos de agulhas. E os eletrodos de agulhas que tem para monitoração são muito curtos, são muito pequenos. Então, dependendo, às vezes, da capa de tecido adiposo do paciente, às vezes a gente está um pouco longe do músculo. Então, é bom que os músculos sejam mais superficiais possíveis. Já estão se confeccionando agulhas um pouco mais compridas justamente para isso, para a captação não mais ser subdermal e, sim, intramuscular. Em relação às raízes que a gente estuda, aqui eu coloco a raiz principal e a gente colocou a estimulação direta, porque essa estimulação direta foi, talvez, a cirurgia que a gente mais fez no nosso início de carreira foram as risotomias posteriores seletivas e as liberações de medula presa. E, nessas aí, a gente pôde estimular diretamente as raízes e determinar a nossa própria carta de miótono. Eu sei que dizer própria carta de miótono parece um pouco arrogante, um rompante, mas quem me conhece sabe que não tenho nada disso. É só uma orientação para vocês de tentar pegar a experiência de 25 anos de alguém e tentar usar. E aí, se vocês discordam de algum ou de outro, tentem fazer isso com seus cirurgiões, de estimular diretamente uma raiz para tirar alguma dúvida que vocês tenham dessa minha carta de miótonos. Eu vou falar depois da navegação neofisiológica intraoperatória. Esse talvez seja o tópico que levou a Rufina a pedir para a gente dar essa aula, porque a gente cunhou isso. Porque, depois de tanto tempo trabalhando com algumas equipes que entendem bem da monitoração e sabem usar ela como ferramenta, a gente consegue navegar a mão de cirurgião na hora do probe número 2 e, ao invés de estimular somente o parafuso ou somente a cabeça do parafuso, a gente já consegue evitar um mau orifício preparado dentro do pedículo já estimulando o probe número 2. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e mostrar um pouco da tridimensionalidade que a gente tem que ver esse pedículo. E isso é uma coisa que a gente vai se dedicar um pouquinho a falar durante a aula. A montagem dos miótonos combinados, a gente colocou nunca. Por quê? Por que nunca? Então, e se alguém tiver alguma dúvida, em cirurgia de coluna, montagem de miótonos combinados. Nunca. Em alguma outra língua, never. Ou, em espanhol também, nunca. Então, nunca. Não se admite colocar um eletrodo de captador e um eletrodo de referência em músculos diferentes. Ponto. Isso é questão básica de neurofisiologia. Então, é um conceito que eu quero que fique aqui da aula. E quando usar os tais splits que os americanos falam, que é essa combinação dupla, um fibular longo junto com o tibial, ou um gastrocnêmio junto com o abdutor do álcool. Quando tiver querendo uma resposta de via longa numa cirurgia cranial, por exemplo. Aí, quiser utilizar, usa. De igual maneira, eu diria não. Eu prefiro não usar. Mas, tem quem goste, tem quem use, aí não está tão condenado desse jeito, não vai para a fogueira, não vai para lugar nenhum. Tá bom? Em relação à captação, eu tenho uma dica para dar também e também dica de experiência da gente e também dica de experiência de um trabalho que foi um sucesso nesse início de ano em New Orleans e a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Então, a diferença entre eletrodos que nós já usávamos maior do que os outros serviços, a gente nunca usou uma diferença de dois centímetros, dois centímetros e meio, a gente sempre usou um pouquinho a mais e o ano passado uma das sócias nossas resolveu pegar esse touro à unha e eu pedi para a gente fazer um trabalho e a Emília Bordini se dedicou a coletar esses dados, a gente estabeleceu esse protocolo, o protocolo são dois dedos acima da patela para referência, essa referência era uma referência única para dois canais de captação, um deles a quatro centímetros que já é maior do que a maioria das pessoas usam e eu aconselharia a vocês a usar no mínimo quatro centímetros de diferença e a gente obtinha essas respostas no quadríceps no potencial avocado motor do lado esquerdo e do lado direito e quando a gente fazia a captação lá naquele rec 2 ali quando a gente fazia essa captação no segundo eletrodo que estava a 10 centímetros aí as respostas explodiam na tela. A gente tem mais de cento e tantos casos e é assombrosa a diferença, o mínimo que a gente obteve foi 100% a mais e a gente obteve 300%, 400%, 500% realmente espantoso. Claro que a gente está tratando de um músculo proximal e os músculos proximais eles realmente têm uma dificuldade no potencial avocado motor na resposta elas geralmente são pequenas porque ele tem uma pouca representatividade também a composição dessas unidades motores são diferentes entre a musculatura proximal e a musculatura distal e também a facilitação dos motoneurônios lá na medula para receberem a nossa descarga dos trens de ondas D que vem no nosso trem de estímulo também eles são um pouco mais dificultados então por isso a gente bolou isso e a Emília apresentou em fevereiro lá em New Orleans no congresso da CNS e ganhou o prêmio de Young Investigators Award de 2020 e eu saliento isso porque isso é uma coisa primeiro que nos deu muito orgulho para a clínica de ter ganho o prêmio nos lisonjeou muito e também por ver que foram seis premiados apenas do mundo inteiro que estavam lá e a América Latina estava lá representada e o Brasil lá representado e a nossa clínica também foi a Emília que apresentou isso por isso essa homenagem aqui falando isso para vocês então esses eletrodos de cima nós somos favoráveis comprar eles em dupla porque facilitam realmente a colocação mas eles são separados então eu posso colocar eles a qualquer distância aqui eu já coloco um X meu em cima para dizer que eu não sou favorável a nenhum par de eletrodos a qualquer distância porque porque isso me engessa isso me me transforma num utilizador de um eletrodo a uma distância que alguém determinou e se esse alguém determinou que é dois centímetros eu vou usar dois centímetros se é dois centímetros e meio eu vou usar dois centímetros e meio e eu acabo de falar para vocês que no mínimo eu consideraria quatro centímetros para qualquer musculatura como o adequado sem falar na proximal essa pandemia meio que nos atrasou porque a gente já saiu de New Orleans cheio de ideias e a ideia a próxima era pegar o deltóide e já começar a fazer um trabalho mas imagina que a gente voltou de lá no dia 7 de fevereiro e a pandemia já começava em seguidinha e o nosso movimento como de todos desabou e a gente só conseguia pensar em trabalhar o quando desse e com a proteção que podia e a gente parou de pensar no trabalho do deltóide mas é o nosso próximo passo quando eu falei ali na nossa carta de miótomos e eu sugeri de T2 até T5 nos intercostais na linha axilar média é porque esse é o trabalho do grupo da Rema Blas nossa amiga e sempre que eu coloco esse artigo eu elogio como o Ramon Cajal como talvez um dos melhores e maiores centros de neurofisiologia intraoperatória do mundo e com uma seriedade enorme esse grupo todo hoje está lá a Lídia hoje está lá o Guilhermo também e são gente muito séria e tudo que vier desse grupo em particular que são de Madrid vocês podem ler e vocês vão ver que o trabalho é bem feito o trabalho é sério o trabalho é honesto aqui então eles ensinando como eles colocavam os eletrodos para captar então as respostas de T2 até T5 que é uma zona cinza para a gente a gente tem o reto abdominal para pegar de T6 até T12 muito bem e dali para cima é meio complicado muitos já tentaram fazer isso muitos já conseguiram respostas boas e muitos como eu às vezes consigo às vezes não consigo então tentar captar é uma coisa e conseguir captar é outra às vezes a pessoa um pouquinho tem um panículo adiposo um pouquinho maior e a coisa fica um pouco mais complicada em relação a captação miogênica tanto a gente pode fazer com as agulhinhas subdérmicas como as agulhinhas intramusculares que eu falei para vocês que estão chegando a cada dia onde que os eletrodos de superfície o eletrodos de superfície ele é excelente desde que ele seja o 13L45 que não existe mais mas a cópia fiel dele que é o ambu 715 aqui é uma dica para quem faz neurofisiologia eu nunca ganhei um envelope do ambu 715 então eu posso falar absolutamente tranquilamente pode comprar que esse é o melhor que existe tem que preparar a pele de uma maneira adequada que significa escarificar ela um pouco ou com uma pasta adequada que a new prep pode ser ou vocês usam a gase seca não a gase com álcool gase seca vocês escarificam deixam vermelhinha a pele coloca um eletrodo ali a resposta vai ficar muito boa a vantagem é que tu não perdes tempo o paciente não precisa estar anestesiado está conversando com ele e está colocando os teus eletrodos lá para evitar as discussões porque claro que eu sei que sempre fui muito criticado pelos eletrodos de superfície pelos puristas e eu digo para vocês que nunca tive nenhuma queda para enganar ninguém nem a mim mesmo porque daí o espelho acaba te deixando com problema tu não consegui te olhar então aqui eu fiz o seguinte eu peguei os eletrodos e coloquei no músculo tibial anterior eletrodos de agulha e ao lado na mesma distância os eletrodos de superfície e aí quando alguém me pergunta se eletrodo de superfície e eletrodo de agulha captam uma resposta similar eu digo isso é eletrodo de superfície isso é eletrodo de agulha na perna esquerda isso é eletrodo de superfície isso é eletrodo de agulha na perna direita o mesmo tempo paciente com o mesmo bice com a mesma temperatura com o mesmo propoval com o mesmo tudo eu estimulei e captei e não fiz só esse exame nessa época esse era o ano de 2008 por aí ou 2007 ou 2006 por aí há bastante tempo nós fizemos muitos mais de 50 quando eu me convenci eu já estava convencido quando eu me convenci parei não publicamos se alguém for perguntar não publicamos mas está aí para vocês verem como sim com a pele bem preparada é simples e capta bem captado na estimulação nós vamos usar um eletrodo monopolar que vai estar ligado no polo negativo porque é o catodo e o anodo é uma agulhinha ou um eletrodo em placa de superfície que depois nós vamos comentar os prós e os contras disso aqui está o eletrodo estimulador também sem marca nenhuma qualquer um que vocês usarem desde que a ponta bola essa ball tip seja uma ponta bola de meio centímetro está tudo ok e nós vamos dar esse eletrodo para a equipe cirúrgica e obviamente vamos ensinar eles a como utilizar então aí está o Calancy isso começa com ele como eu já falei em 90, 91 nos portos 92 nos humanos e aqui está o trabalho dele um pouquinho ele fez esse desenho que está aqui e chegou um outro autor e deu uma melhorada nisso e a gente está apresentando essa melhorada então quando um parafuseta no pedículo respeita todas as paredes corticais não invade nem medial nem lateral nem superior nem inferior a gente não tem resposta nenhuma na eletromiografia ao ser estimulada com um determinado linear para aquele determinado pedículo e a gente vai conversar isso após e quando a gente tem uma brecha aqui ou a gente não precisa ter a brecha mas se a gente está muito na cortical da porção medial da porção superior inferior ou lateral a gente tem uma resposta a gente vai comunicar isso ao cirurgião e o cirurgião aí vai redirecionar a mão dele obviamente quando vocês veem aqui esse orifício já feito e ele estimulando dentro do orifício isso seria o melhor dos mundos ou até não ter ele totalmente feito e ir estimulando o probe número 2 que é quem abre esse túnel é quem abre o caminho também a gente isso conversa com os nossos amigos cirurgiões e eles decidem porque na verdade o protagonismo ali não é nosso durante a monitoração sim o protagonismo deveria ser nosso mas também quem conduz a cirurgia sempre de A a Z é o cirurgião então a gente tem que ter a obrigação de ensiná-los de orientá-los e de sugerir e eles dependendo da maneira como nós expomos a nossa explanação eles compram a ideia ou não geralmente com quem a gente trabalha a ideia já está comprada e graças a Deus porque isso facilita muito o nosso trabalho e ajuda muito o resultado final do paciente evitando as reoperações aqui uma tabela dos autores e vocês já notam que não provocativamente mas eu coloco intensidades e durações porque isso é super importante esse último é o Gavazzi é o Bruninho que trabalha na equipe do doutor Carlos Eduardo Barsotti e foi quem nos convidou em 2013 para coletar em 16 meninas 16 escorioses idiopáticas a estimulação dos parafusos torácicos e lombares e tentar chegar a uma conclusão a respeito disso a gente já começa de cara com esse slide dando uma posicionada intensidade isolada não é informação completa tá a duração é fundamental então isso é um conceito que já é legal para o cirurgião que está me assistindo saber que não adianta ele escutar que o doutor Lenk doutor X num determinado serviço não importa os Estados Unidos na Europa ele trabalha com o linear de despolarização de tantos miliamperes isso é intensidade isso isoladamente não significa nada eu já vou explicar para vocês aqui facinho de entender a fórmula da carga final aplicada é a intensidade vezes a duração vezes a área do estimulador a área do estimulador ela não varia muito com aquelas ball tips lá então a gente tem basicamente a intensidade e a duração para controlar o que importa então é a carga total e micro columns aqui uma explicaçãozinha bem tranquila nos torácicos na clínica a gente adotou 30% a menos do que a gente dá no lombar isso não é fixo isso vai variar obviamente a gente vai iniciar por isso mas depois a gente vai poder variar de alguma maneira e nós vamos mostrar para vocês como a gente faz para determinar os nossos limiares e nas lombares a gente usa 10 miliamperes de intensidade sempre a gente usa com 200 isso aqui está absolutamente errado o quadradinho vermelho estaria aqui nesse 1400 a nossa duração sempre é de 200 microsegundos ou de 0,2 milissegundos então a gente usa 1400 micro coulombs no parafuso torácico e 2000 micro coulombs no lombar para início de conversa então quando vocês vêm de um estágio ou assistiram um link falando ou quem quer que seja vamos só colocar nas costas dele ele usa 8 miliamperes pois é ele usa 8 miliamperes mas com uma duração de 300 microsegundos ou de 0,3 milissegundos então ele está usando uma carga total de 2400 micro coulombs enquanto que nós usamos 10 miliamperes de intensidade mas com uma carga com uma duração de 200 microsegundos portanto a gente usa 2000 micro coulombs então quando vocês me dizem o Lenk usa menos eu olho bem fundo nos olhos de vocês e pergunto é mesmo tens um tempinho para explicar para me escutar porque é isso aqui a carga total dele lá com 8 miliamperes está sendo de 2400 micro coulombs e eu estou usando 2000 quem está usando menos eu então isso é para sempre que a gente conversar conversar intensidade duração porque essas duas coisas casadas sim isso é a explicação da Baltip porque que a gente usa ela aqui um trabalho daquele grupo da Espanha dos nossos amigos aqui capitaneado agora pela Lídia e o Guilherme e foi e foi saiu do forno faz pouquinho eles mostrando a importância de se estimular dentro depois de vocês começarem a abrir o orifício estimular já diretamente com o nosso probe estimulador ou através do palpador de vocês de pedículo ou através do probe número 2 como a gente chama e aqui eles mostram o limiar de despolarização deles que é menor maior de 15 de 10 a 15 ou menos de 10 miliamperes e eles usam o que 100 microsegundos então se alguém quiser replicar o trabalho dos espanhóis nossos amigos e usar esses limiares vão ter que se ater que a duração é essa se forem usar a duração da maioria dos serviços que não é de 100 que nem os espanhóis usam mas sim de 200 olha muda tudo 50% de tudo a menos então sempre ao ler um trabalho conseguir observar isso e conseguir se dar conta que não é é simples mas é simples desde que se vejam as duas unidades a intensidade e a duração aqui as etapas de se estimular um parafuso pedicular essas seriam as etapas que seria o sonho de todo neurofisiologista e que nem sempre o cirurgião realiza a gente coloca o slide porque na verdade assim isso seria o ideal que a gente pudesse estimular a faceta articular lá em cima antes de entrar em pedículo antes de usar pontor e tentar ver se aquele pedículo já me dá uma resposta ou não às vezes os pedículos como a gente vai mostrar mais adiante eles não são nem pedículos eles são virtuais e o cirurgião sabe isso muito mais do que a gente que é neuropisiologista ele tem a mão já preparada e ele já vê aqui putz aqui eu já já não tenho nem um pouquinho mais de esponjosa eu estou basicamente cortical cortical ou eu nem tenho nada aqui então eu tenho que fazer uma técnica de in out in então existem várias nuances aí então estimular a faceta articular seria uma coisa interessante? Seria depois o punctor interessante estimular sim probe número 2 o mais importante de todos vocês estão cavando o túnel na rocha então é interessante saber se vocês estão indo na direção correta ou não e já corrigir esse túnel antes de preparar um túnel inteiro colocar um parafuso que é muito mais grosso do que o probe e depois chegar à conclusão que foi errado vamos fazer um outro túnel dentro desse pedículo que já era pequeno então por isso que a gente orienta que no probe número 2 super importante o palpador seria importante o macheador para quem usa o parafuso quando estiver na descendente seria legal também usar para poder ainda prevenir e corrigir a mão do cirurgião de alguma maneira e na cabeça do parafuso obviamente ele já implantado aqui eu mostro um filme para vocês vai demorar um pouquinho de tempo mas eu acho que vale a pena para quem nunca viu como é que é a estimulação mas é basicamente dessa maneira que está aqui aí o cirurgião ele está tirando a faceta para poder chegar aonde está o início do pedículo ele vai com o punctor ele bate com o punctor esse punctor está aqui no quadro de lado esse primeiro instrumento que tem exatamente um centímetro e meio de comprimento só ele vai lá coloca o eletrodo que é o anodo do lado contralateral no dedo e estimula depois ele vai com o troco número 2 também vai bater tem gente que usa o drill tem gente que não bate se é na torácica aqui é uma lombar se é uma torácica usa a mão e vai apertando isso aí está estimulando vocês veem o anodo contraindo lá do outro lado mostrando o nosso piccolo está fechado aí um palpador para ver se tem todas as cinco paredes a parede mais profunda que é o fundo depois a parede lateral medial superior e inferior e a gente vai dizendo ok esse cirurgião não vai usar o macheador ele vai usar o parafuso diretamente e a gente vai estimular esse parafuso na descendente com o auxílio do do alfabeto que está lá estimulando agora então nós estamos estimulando o parafuso na descendente se a gente tiver alguma resposta a gente avisa opa estou tendo uma resposta aqui vamos dar uma paradinha vamos pegar a escopia vamos corroborar o achado da neurofisiologia ou não e a gente vai ver isso depois que ele colocar esse parafuso ele vai estimular a cabeça a cabeça do parafuso que vocês já vão ver a seguir então todos todos esses instrumentos que estão aqui à direita são instrumentos em que a gente pede para estimular que seriam as etapas importantes da instrumentação particular e no final isso é o core da nossa aula é basicamente esse é tentar passar para o neurofisiologista a ideia de que essas são as etapas e passar a ideia para o cirurgião que olha nós vamos conseguir ajudar melhor se a gente conseguir estimular isso dessa dessa maneira porque aconselhamos estimular o probe na construção do orifício isso é uma brincadeira já se tornou uma praxe das minhas aulas colocar as minhas rolinhas e então eu coloquei aqui também porque eu aconselho estimular esse parafuso aqui nessa rolha ele foi sendo passado foi sendo passado passado e não aconteceu nada você vê que todas as paredes do pedículo elas estão bem elas não estão permeáveis a passagem de estímulo esse é um catena zapata que é um vinho que a gente gosta da Argentina dos nossos hermanos e esse aqui o cirurgião também pegou o pedículo e resolveu passar sem estimulação e ele foi passando foi passando e chegou ao final dessa maneira que está aqui vocês veem que rompeu a cortical então se eu estimular esse sacarrolha com certeza eu vou passar a estimulação através dessas dessas ranhuras que seriam as ranhuras do parafuso também na espiral dele e a gente teria resposta e aí já está colocado e aí então tira esse sacarrolha e nós vamos colocar esse sacarrolha de novo na mesma rolha e você sabe o que só acontece na rolha e você já pode imaginar o que acontece no pedículo então isso mais como uma brincadeira mas eu acho que ela é bastante ilustrativa cada vez que vocês abrirem o vinho agora daqui para frente na vida eu tenho certeza que se aparecer uma ranhura e diz assim ah aqui ia dar sinal muito bem os parafusos pediculares estão bem colocados como na rolha lá do catenas a pata está tudo absolutamente perfeito então não tem sinal nenhum mas às vezes podem acontecer coisas pode invadir a parte superior pode invadir a parte inferior pode invadir a lateral ou pode invadir a medial certo e a gente está lá exatamente para tentar impedir que vocês cometam isso aqui a parte da navegação neurofisiológica transmedicular e por isso que lá atrás eu citei que é interessante vocês terem na cabeça que apesar de cada miótomo ser multirradicular a representação ele tem uma raiz que é mais importante e vocês tem que ter essa segurança e se vocês não quiserem pegar a segurança pelos meus miótomos vocês estimulem diretamente e tentem começar a pegar nos miótomos que servem para vocês eu acho que não vai fugir muito do que a gente faz porque isso já é história de anos a gente tem hoje eu acho que mais de 5 mil cirurgias então a gente já pode dizer para vocês que sim é interessante vocês prestarem atenção nisso aqui imaginemos é que eu coloquei hipoteticamente esse pedículo é o pedículo da vértebra L2 eu estou tendo uma visão aqui de pós-tra-anterior e aqui eu estou vendo o que? a raiz de L1 passando na lateral do meu pedículo estou vendo a raiz de L2 passando medial e saindo por baixo desse meu pedículo L3 um pouquinho mais medial e toda outra caldequina então se no pedículo de L2 eu tiver uma resposta em L1 o que eu estou pensando? eu estou pensando que eu estou lateral ou superior se eu tiver uma resposta em L2 eu estou pensando que eu estou inferior e se eu tiver medial é porque eu estou pegando L3 e o resto das outras raízes imagina agora que eu transformo esse pedículo em L3 ele agora é o pedículo de L3 e ele e ele é e ele é e ele como pedículo de L3 passa quem do lado dele? passa do lado lateral a raiz de L2 do lado medial e inferior a raiz de L3 a raiz de L4 um pouquinho mais medial e todas as outras então se eu estou instrumentando se o cirurgião está instrumentando o pedículo de L3 e eu tenho uma resposta na raiz de L2 então eu posso pensar que eu estou lateral ou eu estou superior agora se eu tiver uma resposta em L3 eu posso pensar que eu estou inferior às vezes medial mas o mais comum é que eu esteja inferior e se eu tiver uma resposta em L4 em L5 S1 aí eu tenho certeza que eu fui para medial a mesma coisa eu faço em L4 a ideia do L3 lateral L4 passando aqui e saindo inferior o L5 mais medial e tudo isso se repetindo e a gente vai para o pedículo de L5 e a mesma coisa então eu a partir de agora vocês com esses slides vocês passam a ter uma ideia da tridimensionalidade que o cirurgião tem o cirurgião na formação dele o que ele mais aprende é a tridimensionalidade do pedículo porque nem sempre esse pedículo está assim congelou de novo Ricardo travou Ricardo está me ouvindo? e aí Obrigada. Ricardo, está me ouvindo? Você está me ouvindo? A gente te perdeu. Ele deve estar entrando. Ele deve estar saindo e entrando de novo agora. Vamos aguardar, né? Sandra, ele está pedindo para entrar aí? Não, eu falei para ele que travou. Acho que ele saiu e entrou de novo. Não pediu ainda, não. Tá, ele deve estar entrando novamente. Vamos aguardar. A esposa dele estava assistindo, ela viu aqui. Vamos aguardar. 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 Então, ele estava continuando a aula. Então, ele vai pedir para entrar novamente agora, tá? Tá bom. Acabamos de falar com ele. Acabei de falar com ele agora. Eu mandei mensagem para ele também. Ah, ótimo. Agora que ele viu. Ele o parei aonde? Eu falei, olha, nós estamos falando das raízes. Nós vamos aguardar. Nós vamos aguardar. Nós vamos aguardar. Pela segunda vez, na hora que está na navegação neurofisiológica, parou no mesmo ponto. No mesmo local. Será que alguma coisa relacionada ao tempo de vídeo? Engraçado. É muita coincidência. Demais. E às vezes já está entrando. É normalizar. É a internet dele, então é uma bosta. Será? Não é possível. Com certeza. Com certeza. Se todos os outros estão, imagina só. Bom, vou botar minha cirurgia aqui. Boa aula com vocês. Tá bom, boa cirurgia, Marrone. Vamos aguardar ele voltar. Até lá, gente. Nossa próxima aula vai ser na terça-feira. Eu já deixei o link aí no chat. Vai ser o ultrassom neuromuscular como complemento da neurofisiologia clínica. Uma aula bem interessante, né? Vai ser a doutora Ana Lucila Moreira que vai dar aula e vai ser moderada pelo doutor Carlos Otto Reis. E já estou fazendo a propaganda. Eu já mandei mensagem para a senhora. E lembrando também que essa aula vai estar gravada no YouTube, né? Eu espero que esteja, né, Sandro? No link no canal da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Olha aí o telefone. Ah, agora ligou. Oi, voltei. Voltou. Desculpem. Voltei. Eu vou voltar ali na tela que estava, tá? Das raízes, navegando o parafuso. Ricardo, pague na internet melhor, por favor. Ricardo, pague na internet melhor. Entrou, por favor. Entrou aí a... Não, a tela não. Só você. Entrou agora ou não? Não. A sua tela ainda não está. Só está você. Alguém tem que me autorizar alguma coisa ou não, né? Não, você faz a apresentação. Apresentar agora. Embaixo à direita. Aquele mesmo negócio. Ocorreu um erro a compartilhar a tela. Opa. Calma aí. Calma aí, vai dar certo. Não, vai. Agora sim, entrou. Acho que está entrando. Eu vou voltar lá na navegação, então. Isso. Estava falando das raízes. Se estava superior, lateral. Eu estava nisso aqui? Isso aí. Você estava terminando. Estava falando de L5. Foi L1, L2, L3. Isso aí. Esses lá. É, esse aí. Estou voltando, então. Desculpe aí. Ok. Nada. Tranquilo. Vamos lá. Então, aqui, o mesmo pedículo, aquele lá. Obviamente, vocês estão vendo que isso aqui é fake, né? Eu estou pegando esse pedículo agora como L5. Então, se a resposta for em L4, eu já imagino que eu estou lateral. Outro é superior. Se for inferior, é L5. E se for medial, é S1 ou multirradicular. Eu quero dizer para vocês, eu não sei se isso eu passei, mas eu quero dizer para vocês que, por isso, lá atrás, eu insisti de, apesar dessas raízes serem multirradiculares, e apesar de eu ser criticado por isso, eu digo que eu uso isso todo dia. Isso dá certo? Dá. E as raízes que a gente considera para os nossos miótomos, elas estão corretas? É a melhor miótomo, a melhor tabela de miótomo do mundo, é do Ricardo? Não, não é. Mas é a que eu uso, a que eu uso há muitos anos, e a que eu uso montada em cima de uma estimulação direta de raiz nas crianças lá na ACD. E sempre que eu tenho chance, eu estou com uma raiz na minha cara ali, eu sei que é uma raiz de 4, eu tenho certeza que é uma raiz de 4 ou de 5, alguma coisa, porque a cirurgia está sendo por uma descompressão ou por um tumor, eu peço para estimularem. Só para corroborar o que está lá no meu fundo. Ah, isso é uma L5, pegou melhor no fibular do que no tibial anterior. Ah, isso é uma L4, pegou melhor no tibial anterior. Isso é uma L3, pegou melhor no quadríceps. E essas confusões, e essas confusões elas foram gerar na minha cabeça faz muito tempo, porque para mim o reflexo patelar a vida inteira foi L4, e aí depois na hora em que tu vê que a raiz de 3 é a que melhor capta o quadríceps, aí tu fica pensando, será que não é hora de reformular isso também? Mas bom, isso não importa. O importante para mim é que sim, embaixo o L3 é mais 4, o quadríceps mais 3, o tibial anterior é mais 4, o fibular longo é mais 5. E por que, Ricardo, que tu vem um homem que veio da eletromiografia e tu sabe que o extensor longo do hálux é quase que L5 puro, para não dizer que é L5 puro, por que tu não usa ele? É porque ele está na mesma reta do tibial anterior. Então, na hora que eu tiver uma contração de um, eu vou mostrar alguma interferência no outro. Então, por isso que eu já evito e vou lá para fora, vou lá para o lateral e vou lá para o fibular longo, que é bastante L5, quase que exclusivo de L5. Bom, é a minha dica, é uma dica de um homem que está aí há 25 anos trabalhando nisso e eu acho que se tu pode pegar a experiência de alguém, sai muito mais barato, no caso aqui de graça, e usar isso. E usar com critério. Usa e se isso te servir, ótimo. Se isso começar a dar confusão na sua cabeça, volte para o que você usava antes. A única coisa é a seguinte, pensa bem nesses últimos slidezinhos que eu mostrei aqui, pedículo, pedículo e pedículo, e pensa nisso para te auxiliar a navegar a mão de cirurgião. E isso vai poupar um tempo de cirurgia, e isso vai poupar que não se percam pedículos. E isso é bastante interessante, porque às vezes a gente não tem pedículo para perder. Vamos lá, no S1 acontece um fenômeno que é um pouco diferente dos outros. No S1, às vezes o cirurgião gosta de fazer a técnica bicortical. Esse aqui não é um caso nosso, esse é um caso que eu peguei. Ele foi um pouquinho mais que bicortical, vocês notam ali o parafuso bem na frente. Quando esse parafuso está lá na frente, e ele me dá uma resposta de L5, fica todo mundo se perguntando por quê, mas se a gente for ver a anatomia, e a gente for ver a formação do plexo lombossaco, a gente vai ver por quê. Olha agora o parafuso onde saiu. Saiu lá, pertinho da raiz de L5. Então, por isso que o parafuso de S1 na lateral me dá a resposta de 5, o superior me dá a resposta de 5, o inferior me dá a resposta de 1, porque é para onde a raiz de 1 está saindo, e quando faz o bicortical, é a resposta de 5 lá na frente. Então, sempre que vocês estiverem fazendo um parafuso e vocês veem essa resposta de 5, e o cirurgião diz assim, está perfeito na escopia, está perfeito na escopia, mas a bicorticalidade pode estar dando isso. Então, a gente faz o quê? A gente tira um pouquinho de algumas roscas do parafuso para de dar resposta, porque parou de lá. E, às vezes, continua dando. Tira ele todo, põe lá no fundo, onde ele queria fazer bicortical, põe um pouco de cera de osso e isso vai resolver. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, um truque bem legal. Aqui, o parafuso pedicular de S1 e a resposta cismava dando fibular. E olha o gastrocnêmio, bonitinho. Não dava a resposta. Então, nesse esquerdo aqui, o que aconteceu? Ele foi muito para a lateral. Pegava o L5 do lado esquerdo. O cirurgião foi lá, corrigiu ele para medial, desapareceu a resposta. Toca a vida. Aqui é quando vocês já colocaram uma vez o parafuso, o cirurgião já colocou o parafuso, e agora ele está colocando pela segunda vez, porque ele te obedeceu e ele chegou à conclusão, disse, não, tem razão, ele foi medial. Vamos colocar ele agora nesse sentido aqui, para pegar o pedículo, na parte esponjada do pedículo e esquecer a medial. E ele está lá colocando e está dando resposta. E você está lá enjoando ele, dizendo, tem resposta, tem resposta, tem resposta. E o cirurgião está dizendo, meu filho, já troquei esse negócio de lugar, agora eu estou certo. Vou passar a escopia. Passa a escopia. AP, perfeito. Perfil, perfeito. Olha, está perfeito na escopia. E aí tu diz ainda, está dando sinal. O que acontece? Às vezes, rompeu um pouquinho da cortical, ou medial, ou lateral superior, inferior, não importa. Rompeu um pouquinho. Às vezes, até na palpação difícil do cirurgião pegar aquele degrau. O cirurgião experiente, aquele que sabe, ele sabe que não se pesquisa um pedículo com o palpador de cima para baixo. Porque nessa hora aí, tu pode estar muito na corticalzinha e enfiar esse palpador para dentro de um canal, para cima de uma raiz. Então, o palpador, eu aprendi com os cirurgiões mais velhos, que se vem, vai até o fundo e puxa ele pelas paredes de baixo para cima. Daí tu nunca corre, o cirurgião nunca corre o risco de lastimar nenhuma estrutura neural. Então, ele puxa de baixo para cima e vê se tem algum degrau medial, algum degrau inferior, algum degrau lateral, algum degrau superior. Às vezes, nem tem degrau, mas tem uma certa conectividade ali. Então, o que a gente bolou? A gente bolou que pega uma cera de osso, faz um palitinho de cera de osso, coloca dentro do orifício, ou pega a cera de osso e passa na volta das roscas do parafuso e coloca ele de volta. O que foi a cera de osso? A cera de osso foi um reboco da parede nossa de casa, para tapar um furinho, passa uma massa fina ali, um reboquinho. E aí, o que acontece? Quando estimular de novo, pelo fluido do sangue, a estimulação já não vai mais pegar a raiz de novo. E aí, o cirurgião vai ter razão. Realmente, estava bem colocado. Então, é um truque, é um truque que a gente utiliza. É um truque que a gente também fala. Se foi necessário colocar a cera de osso, é porque a gente andou por alguma cortical de uma das quatro paredes, ou do fundo. Então, a gente sabe que aquele parafuso, apesar de estar corrigido, já temos um trajeto meio próximo de cortical. Então, cuidado na hora da correção para ver se esse parafuso não corre para a medial ou para outras paredes se deslocando. Então, sempre que a gente chegar a colocar a cera de osso, resolveu o problema neurofisiológico. Mas, o problema ortopédico, o problema da instrumentação pedicular, não vamos falar ortopédico, porque tem vários colegas nossos neurocirurgiões assistindo e eles também fazem instrumentação pedicular e muito bem feita. O problema da instrumentação pedicular, ela foi resolvida, a neurofisiologia é resolvida, mas tem que ter atenção com esse parafuso sempre, na hora da correção. Muito bem. Aqui, então, uma resposta que estava do lado direito, dando em várias raízes. Então, eu imagino que seja medial, esse parafuso, e depois de botar a cera de osso, desapareceu, e esse parafuso estava super bem colocado pela escopia. Então, a escopia está na sala por algum motivo, e a escopia, por mais que a gente, que o cirurgião se vincie com a neurofisiologia e já preteira a escopia, e disse, não, deixa, vamos fazer depois, está tudo certo. Na hora que deu um pepino desse, chama a escopia, passa a escopia no AP, passa a escopia no perfil, e a gente pode ver. Hoje já existem lugares que tem o All-Arm, se quiser fazer, já faz a tridimensionalidade do pedículo, e vamos ver. Bom, os pedículos torácicos, então, a gente não tinha nada, até o Blair, de novo, na frente de todo mundo, e olha que a gente trabalhava com isso há muito tempo, e nunca tive a ideia de usar o trem de pulsos no torácico, já que a mesma despolarização de trem de pulso é que eu despolarizo o primeiro neurônio a nível cortical. Então, por que também não usar esse nome do lado? Isso é uma falha que parece bobagem, mas a gente que está mais velho fica se perguntando por que, meu Deus do céu, por que, meu Deus do céu, por que, meu Deus do céu, que eu não pensei nisso. Não foi mal, não é demérito nenhum. O gênio é gênio, ele foi lá, pensou nisso, fez, e a gente começou a utilizar isso depois que ele fez. Os limiares dele são limiares altos, a gente sabe que depois ele vai diminuindo o limiar, mas eu, há muito tempo, sei que eu não posso usar mais que 7 miliamperes na coluna torácica, principalmente porque a gente faz muita criança, muita criança na volta dos 30 quilos de peso com pedículos de quem tem 30 quilos de peso. então a gente prefere usar um pouco menos. A gente tem usado, está dando sempre perfeito. Aqui mostrando o trabalho original dele, de 2014, onde, com o trem, ele obtinha respostas nesse parafuso que está aqui, do lado esquerdo, e em tibial anterior, em abdutor dual, que você está vendo, e já com o trem, com um pulso simples, como nós utilizamos, não captamos, quando a resposta era medial. Quando a resposta era de raiz, era inequívoco. E quando a resposta era medial, eu nunca me baseei na eletromiografia. Não porque eu imaginasse que pulso simples poderia trabalhar, porque não, eu estava ignorante nisso. Eu usava o potencial voca do motor, porque aí sim, se fosse para cima da porção medial, fosse para cima de medula, eu ia observar e a gente ia corrigir. E a gente viu isso centenas de casos. Muito bem, aqui mostrando para vocês por que quatro pulsos, não três, não dois, não de novo um, porque com quatro aparece melhor e é o que a gente utiliza e a fórmula dele lá. Aqui então, respostas num parafuso do lado esquerdo, torácico, pegando em vários territórios lombares, L2, L3, L4, L5. Então, eu estou lá na torácica, significa que eu estou invadindo o canal. E aqui do lado direito, é a mesma coisa. Para falar um pouco de técnica, eu não vou falar de nenhuma técnica que não seja a que nós usamos. Vou falar da que a gente usa, da que a gente acredita e de por que a gente usa ela. O paciente deve estar descuralizado, obviamente, a gente quer uma resposta de músculo. A gente precisa ter uma placa milneural livre do curare. Para isso, a gente tem jeito de diagnosticar com o TOF, que é o TREM-OFOR, tanto no NAR quanto no tibial e a gente pode utilizar isso na cirurgia ou o anestesista tendo utiliza. E aí, descuralizamos o paciente, hoje em dia é mais fácil, usando o Sugamadex, que é o brídeo, usando quando se usa o rocurone, por isso, a utilização do rocurone hoje em dia, justamente nas cirurgias de que a gente precisa descuralizar o paciente de uma maneira rápida e um minuto, um minuto e meio. Então, paciente descuralizado. Também chama atenção aqui de paciente descuralizado para os cirurgiões, porque tem alguns que dizem assim, Ricardo, eu preferia que o paciente ficasse escuralizado até acabar a abertura e a exposição. Excelente. Por quê? Isso diminui o tempo, diminui o sangramento, diminui a dor pós-operatória. Então, tá perfeito. Agora, vem um colega e te diz assim, olha, eu vou escuralizar o paciente e vou pedir para descuralizar só depois de passar dos parafusos, aí a gente estimula as cabeças. aí vocês que estão aí do outro lado, julguem se isso é, mediante tudo que a gente já falou até agora, se isso é, pelo menos, pelo menos, defensável. Já aviso, não, não é defensável. Agora, de novo, o protagonista da cirurgia é o cirurgião. Então, é ele que decide. Se ele quer manter o paciente curarizado o tempo inteiro, inclusive na hora de passar os parafusos, e só quer estimular o parafuso depois de passado, e se aí depois ele encontrar a resposta, ele vai ter que se virar para encontrar um outro espaço para passar o parafuso, esse é o problema dele. Eu estou aqui para tentar, inclusive com esse exemplo e com esse slide, tentar passar para esse colega que isso não é uma técnica adequada do ponto de vista neurofisiológico e do ponto de vista de instrumentação pedicular cirurgicamente falando. Então, fica a dica aqui, porque isso é uma coisa que a gente não aceita, mas acaba que eu aceito, porque quem é o cirurgião? Quem é o chefe daquela sala naquele dia, naquela hora? É o cirurgião. Ele vai ser respeitado. A única coisa que eu vou tentar passar para ele é o conhecimento que eu tenho, aliado, a experiência que a gente já tem e dizer para ele, oi, acho que nós vamos nos dar mal, mas tudo bem, estamos na mesma canoa, vamos nos dar mal junto. Mas é obviamente que eu posso me dar mal, mas eu vou anotar. O cirurgião pediu para o paciente ficar curarizado o tempo inteiro, inclusive quando ele deveria estar descuralizado. Ponto. Sem criar se aleumas aqui, vocês me conhecem, vocês sabem que tudo naquela sala é levado na maior cordialidade, na maior brincadeira, tudo, mas isso é uma coisa que acho que é legal passar esse Fica a Dica aqui. Tempo mais importante do preparo do orifício no pedículo. Eu tenho até um slide que eu citava que tinha um túnel São Gotardo construído entre a Itália e a Suíça. Imagina largar os italianos de um lado a fazer o túnel com um tatu e os suíços com outro tatu do outro lado e eles não terem combinado a coisa. Vai passar um tatu pelo outro, vão fazer dois túneis. Essa não é a ideia, a ideia era poupar dinheiro e chegar os dois tatu ao mesmo tempo. Então, qual é a fase mais importante? É a hora de cavar o buraco na rocha, é a hora de fazer o orifício no pedículo. Então, é muito mais, muito mais evidente que a hora em que está se fazendo o orifício ser estimulado. Então, por isso que o probe número dois é tão importante. E por isso está o trabalho dos espanhóis fazendo o estímulo na hora em que está se fazendo o orifício. Nas cervicais está aí o que a gente usa, nas lombares está aí o que a gente usa. A técnica nossa, então, a gente faz o início estimulando com limiar fixo e se todos os parafusos tiverem sem resposta, eu vou passar para o item 1B, que é esse aqui. Vou estimular de novo elevando esse limiar. Se eu estimulo com 10, 50% é 5, então, vou usar 15. Vou usar 15. Se nenhum deles tiver resposta, está tudo ok. Agora, vamos voltar aqui. Se utilizar o meu estímulo fixo, todos os parafusos tiverem sem resposta que eu disse que estava ok, e se algum deles tiver resposta? Então, eu vou ver. É uma criança, eu vou ver. Olha, esse pedículo aqui é de concavidade, já é hipotrófico. Pela própria imagem da ressonância, às vezes, o corte pega no pedículo, por sorte, ou o cirurgião pede para fazer cortes pediculares com a ressonância, não se faz mais a tomografia, porque era igual dar uma volta em Hiroshima ou Nagasaki ou arredores na época que foi largada pelo Enola Gay e a boba atômica. Então, se faz a ressonância com cortes pediculares. Então, às vezes, o próprio cirurgião já sabe, olha, parafuso de T7 à esquerda, eu nem vou insistir porque ele inexiste, ele é virtual. Agora, se não se tem esse conhecimento e chega na hora e acontece, então, o que a gente faz? Estimula a faceta, olha, na faceta já dá resposta. E eu nem estou, na verdade, no pedículo. Então, a gente vai adequando o nosso limiar e vai estabelecendo um limiar para aquele pedículo. E não é para a vértebra inteira, é para aquele pedículo daquele lado. Porque pode ser que do outro lado já o pedículo seja diferente. E é. E a gente vai mostrar aqui várias imagens disso. Então, a gente determina o limiar e, obviamente, que esse parafuso aí, a escopia vai comer solta nele. Já também, se eu aumentei lá para 15 e nenhum deles deu sinal e um deu com 15. Opa, apesar de estar fora do meu limiar, está dentro da minha segurança de 10 miliamperes, eu vou querer saber como é que está aquele pedículo lá e vou falar para o cirujão. Quem sabe nós damos uma bisoiada aí na nossa escopia. Olhamos a escopia e vamos ver. Está tudo ok? Tudo ok. Se não tiver, se reposiciona. Agora, vamos afastar os falsos negativos. O que é falso negativo? É quando eu digo não tenho resposta na eletrobiografia. Está tudo ok? Depende. Vamos ver do que depende. Do estimulador. O nosso anodo, o anodo, para quem não é neuropisiologista e é cirurgião, é aquela agulhinha que a gente dá na mão de vocês. Ela é o polo positivo. Ela também despolariza músculo, mas ela despolariza menos e mais, ela demora mais tempo para despolarizar do que se fosse o catodo, que é o negativo. Isso na porção periférica do sistema nervoso. Então, ele está inserido no músculo, a musculatura para vertebral abaixo dele contrai ritmicamente, a gente já coloca 3 hertz, 3 hertz por tu 1, porque o cirurgião nosso já está acostumado que a agulhinha bate em uma determinada frequência. Se alguém vai lá e inadvertidamente põe 1 hertz, não está errado. Mas ele vai olhar e dizem, essa agulha aqui já não está contraindo como eu gosto. Então, a gente ensina, usa uma determinada frequência para que ele se adapte com ela. A gente usa 3, quer usar 2, quer usar 1, quer usar 4, escolha, mas use alguma para ele ter essa noção também. O cirurgião, ele além de ser talvez a pessoa mais desconfiada do mundo, talvez a pessoa que tem as crenças mais aflitivas do mundo em relação à cirurgia, cai um raio hoje de manhã, hum, será que essa cirurgia vai sair bem ou não? Eles são muito supersticiosos, essa é a palavra correta. Ele também presta atenção em tudo. Ele fez uma especialidade onde ele está ligado o tempo inteiro porque o demônio está no detalhe e ele sabe que se falhar um detalhe ele pode se encrencar. Então, o cirurgião está sempre de olho na gente e ele está sempre de olho em tudo que está acontecendo. Então, se ele vê uma posição do anodo já diferente do que ele usa, ele já não gosta, ele vai e põe na posição que ele gosta, ele já vê aquela contraçãozinha que não está batendo do jeito e ele já fala. Ele diz, olha, hoje não está contraindo aqui. Será que essa porcaria está boa? Será que o teu fio está bom? Será que o teu aparelho está funcionando? Comprou a Ana Santa Efigene? Aí começam as piadas todas deles lá por cima da gente. Então, a posição do anodo que é a agulhinha, ela é importante? É muito importante. Ela tem que ficar no contralateral e no mesmo nível. Para quê? Porque nunca em eletricidade se estimula com o polo só. Tu tens que ter o polo negativo e o polo positivo. Então, esse dipolo, quanto mais próximo ele estiver, mais o campo fechado perto do teu pedículo, mais sensível tu vai ser em termos de resposta. Então, sim, o anodo não fica fixo. Não adianta eu começar uma cirurgia de escoliose e botar um anodo lá na T4 e descendo, estimulando os parafusos com o catodo até a N4. Todo esse campo, toda essa ferida aqui, aberta, eu vou estar estimulando para quê? Eu preciso concentrar o meu dipolo próximo aonde é o meu interesse naquele momento. tá bom? Isso vai diminuir a dispersão e os falsos resultados. Então, o anodo não fica fixo de novo, enchendo bastante o bendito de vocês para que vocês saibam disso. Erro do eletrodo de superfície no abdômen. Muito bem. Agora surge um trabalho de um italiano chamado Troni, e antes dele, outros já tinham falado, de pegar uma placa, já que o catodo ele tá descendo no pedículo dessa maneira, por que ao invés de botar um anodo na musculatura paravertebral aqui e fechar um campo aqui e o meu parafuso tá muito mais profundo, eu não ponho uma placa que fique em direção ao catodo? Baita ideia. Excelente ideia. Qual o erro da ideia? Esse eletrodo em placa vai ficar fixo. Outra, esse eletrodo em placa não é rádio transparente, ele é rádio opaco, o que vai acontecer? Se tu tiver a brilhante ideia de colocar ele na linha média do abdômen, o cirurgião vai olhar e vai dizer assim, eu não estou vendo o pedículo, quem foi que colocou essa placa aqui na frente do meu pedículo? Entendeu? Então a gente tem que adaptar a coisa. Ah não, mas eu vou botar a placa na lateral. Muito bem, põe na lateral, na hora de fazer o perfil pode dar problema e pondo na lateral eu vou estar mais próximo do pedículo daquela lateral. Então eu já estou fugindo da minha ideia de que é uma grande ideia. Então eu vou botar na região glútea. Então eu já me afastei de novo. Então o meu anodo está fixo e está longe. Então a minha crítica do eletrodo fixo no abdômen espero que esteja explicado. O catodo está bem aplicado, que aquele eletrodinho lá que a gente deu na mão de vocês, aquela canetinha, lembrar que o cirurgião assistente não é um neurofisiologista e é ele que vai estimular. Então se é a primeira vez ali no campo, ensina. Ensina. Olha, o teflon, isso pretinho aqui, não conduz. Isso é exatamente para ser um isolante elétrico. Só a pontinha que conduz. É essa pontinha que está aí. então ele tem que aprender que ele vai usar essa ponta para estimular. Os nossos cabos extensores estão bem conectados, sim ou não? O estimulador está ligado, sim ou não? A duração que eu estou usando, a intensidade são compatíveis para aquele pedículo naquela hora? Foi o que eu determinei de limiar? Sim ou não? Vou lá olhar minha tabelinha. Essa é uma tabela da clínica, mas cada clínica e cada um tem a sua tabela, mas aí basicamente o que a gente usa e insistindo de novo com 10 miliamperes a 200 aqui para os lombares. O paciente pode me dar um falso negativo? Vamos ver. Se ele estiver curarizado, sim, não vou ter resposta. Então tem que saber se ele está descurarizado através do TOF, TREM or FOR, que a gente aplica no nervo ulnar e capta no músculo do nervo ulnar aqui ou no tibial e capta no músculo do tibial. Desculpe aí. Vamos para a frente. Então, descurarizado, importante. A descurarização não acontece ao mesmo tempo em intensidade nos músculos dos quatro membros. Isso a gente já via, já sentia isso acontecendo, mas quando falavas na sala, isso era absurdo. Até que agora, questão de seis anos, sai um trabalho do Schwartz e ele põe lá que às vezes os pés chegam a descurarizar 14 minutos depois das mãos. Então, se eu tiver fazendo uma cirurgia cervical, o TOF de membros superiores é válido. Se eu tiver fazendo uma cirurgia lombossacra, o melhor TOF é o do tibial. Tá bom? Aqui é um trabalho que a gente fez com os nossos amigos da anestesia da ACD, levaram esse trabalho para o Congresso Mundial de Anestesia em Buenos Aires no ano de 2011. e o que que era? Basicamente, aqui está o TOF, o Trem of War, que não mostrava resposta nenhuma na periferia. E o potencial evocado motor, também não. Nada à esquerda e nada à direita. Tá vendo? Então, a gente usava o rocurônio, que é a medicação que é o anestésico que o Sugamadex, esse que é o Bridium, consegue reverter. E se fazia um controle de TOF e de potencial evocado motor. o BIS de 44 e era o tempo zero. Por que que eu botei o BIS de 44? Que, na verdade, é um BIS ideal para a gente, mas também para dizer assim, nós estamos num tempo zero. Daqui um minuto eu vou repetir, dois minutos eu vou repetir. O que que mudou nesse paciente? Temperatura, posição, não mudou nada. Drogas, não se aumentou nada, não se baixou nada. Pressão arterial, a mesma, porque era um intervalo de dois minutos o teste. Então, vamos lá. O que que acontecia depois de usar o Bridium? Um minuto. já o TOF quase completo, potencial evocado o motor bilateral na tela e ainda um pouco maior e o TOF totalmente completo depois. Estou mostrando que, sim, legal usar o Rocurone, que é o que a gente sempre pede para o anestesista em todas as nossas cirurgias, e usar o Sudamadex. Vou abrir um espaço rápido aqui. Qual é o paciente que eu preciso que já esteja em condição perfeita para eu fazer o potencial evocado no primeiro minuto? cervical, por causa do posicionamento, fratura. Na escoliose eu preciso? Não. Na escoliose eu preciso fazer uma primeira... uma primeira... uma primeira... tomada técnica só para saber se está tudo funcionando e depois, para até abrir e tudo mais, pode estar curarizado o paciente. Se eu vou fazer uma lombar, e eu sei que eu vou fazer uma lombar quase que inteira de L2S1, também vai ter um tempo de abertura. Não tem porquê eu estar preocupado com essas coisas de curarização ou não, mesmo com volátil ou não, no início da cirurgia. Então, tem maneiras e jeitos da gente levar isso. Bom, ainda dentro do checklist do paciente, se ele tiver uma polineuropatia, se ele tiver uma radiculopatia crônica, vai me alterar o linear de escolarização? Vai. Então, eu tenho que estar com isso presente na cabeça para eu poder... para eu poder... saber que isso... isso... pode estar me traindo, entendeu? Por último, o parafuso. Se o parafuso é maciço, meu limiar, eu estou estimulando, está passando tudo, está tudo bonitinho. Se eu estou usando um parafuso canulado, opa, meu limiar já vai ter que subir. Então, eu já vou aumentar 50% no que eu uso no torácico, no lombar. E, nesse parafuso canulado, a gente vai estimular ele na hora da... na hora da... Esse parafuso, nós vamos utilizar, estimular o introdutor, aquele fio, fio de Kirchner, aí, depois, a gente vai estimular a entrada do parafuso também. Se o parafuso for revestido de hidroxiapatita, por exemplo, eles estão querendo tratar, instrumentar um pedículo numa vértebra com osteoporose muito grave. Então, tem parafuso que são revestidos de hidroxiapatita. A hidroxiapatita, ela impede a passagem do estímulo elétrico pelo parafuso. Então, nesse caso aí, o que vai se fazer? Vai se usar de estimular a feitura do orifício pelo número 2 e também pelo palpador lá e, depois, quando entrar o parafuso, esquece. Vai se controlar pela escopia, porque o parafuso não vai permitir, estimulando na cabeça, de ter qualquer resposta. Tudo vai dizer estou sem resposta e pode ser que ele esteja mal. Então, o preparo, nesse caso, vai ser o mais importante. A outra coisa são parafusos de material pouco condutores. Então, a condutibilidade elétrica também vai interferir. E os parafusos são de vários tipos. Então, também tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Existiu uma empresa que depois, graças a Deus, não está fornecendo mais, que os parafusos eram pintados e não pintados como a gente vê hoje em dia como uma espécie de galvanização. Eram pintados de uma maneira meia grosseira. E esses parafusos me davam muita dor de cabeça na hora de estimular também, por causa do limiar. Parafuso polexial, então, a coroa é de composição diferente. Aqui está um exemplo para vocês da coroa do parafuso e ela totalmente fora aqui na composição e mostrando, então, que se usa a estimulação dentro dela e nunca sobre ela. Porque a coroa só vai fazer parte do parafuso quando a haste entrar e a rosca segurar. Até lá, ela não é. Ela é uma parte meio que independente. Aqui eu pedi para o Ricardão, que vocês conhecem, o Ricardo Ribeiro, que adora usar o microscópio para tudo, inclusive para instrumentar parafuso e eu aproveitei isso em todo o microscópio. Olha que imagem bonita. Então, está aqui o anodo no mesmo nível contralateral e está estimulando aqui o errado, que é a coroa e aqui dentro do parafuso. Eu costumo dizer que em qualquer cirurgia que seja, que a gente for acompanhar, de crânio, de coluna, de qualquer coisa, a gente precisa estar olhando lá no campo. Não olhando como está essa figurete aí, mas isso eu botei só de sacanagem para a gente dar uma descontraída, mas olhando. Coloca uma câmera, fica olhando. Com o passar do tempo e da experiência, vocês já sabem pelo ouvido o que o cirurgião está conversando com o outro, vocês já sabem o que ele está pedindo, vocês já sabem o tempo que ele está e nem precisa mais. para quem está começando ou tem certa insegurança ou não quer ficar perguntando a toda hora para o cirurgião o que é uma besteira, porque vocês fazem parte da equipe, então vocês podem perguntar, coloca uma câmera lá e vá assistir o que ele está fazendo, dessa maneira como está aí. A outra coisa importante, além de estar seguindo o cirurgião, é seguindo essa criatura que está aí do teu lado, é sabendo como é que está o bis aqui em cima, é sabendo como está a pressão arterial, é sabendo como é que está a questão das drogas, e nessa coisa, isso também é uma camiseta de sacanagem, que eu amo pessoas sobre anestesia geral, isso é uma bobagem para os nossos anestesistas, e aqui, mostrando também uma camiseta de centro cirúrgico de anestesia que diz que se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema e realmente, eu, graças a Deus, nunca tive problema, eu acho que os meus também não têm, a gente sempre ensina que os conflitos são 10% com diferença de opinião, 90% é erro no tom de voz, postura profissional inadequada e é o desrespeito entre os colegas. Se a gente tiver respeito, se a gente tiver se colocar, se a gente entrar com o tom de voz correto, a gente consegue tudo e certamente, hoje em dia, com a anestesia do jeito que está, e esses anestesistas já desculpem aqui a modéstia inclusa, mas a gente já trabalhando por esses hospitais todos de São Paulo e depois outros colegas que hoje nós temos pelo menos seis, sete equipes de neurofisiologia na cidade e todas pessoas muito boas, alguns passaram conosco, outros não, mas de alguma maneira todos falando para o anestesista a mesma cantilena, então hoje eles já estão adaptados, eu já recebi reclamação de colegas anestesistas dizendo aqui, a pessoa chegou aqui, levantou a tampa do notebook que estava escrito não curar e não volátil, não é dessa maneira que a gente conquista a simpatia e que a gente consegue se estabelecer, ainda mais fazendo uma coisa diferente, ainda mais fazendo uma coisa que de certa forma faz com que eles tenham mais atenção e tenham mais ligado no procedimento inteiro, mas eu acho que hoje em dia a gente já não tem mais problemas que a gente tinha no passado. Então a gente fez esse checklist, não tenho resposta nenhuma, ok, parafuso, neurofisiologicamente está bem colocado, não significa que na CT estará ou na tua radioscopia, porque se ele foi para o disco, por exemplo, eu não vou ter resposta nenhuma em nada e ele está no disco, ele vai ficar no disco? Não, porque vai se passar a escopia, o cirurgião, opa, vou tirar esse parafuso daqui, vou colocar ele de forma adequada. Então, nós não somos soberanos e nenhuma informação soberana é outra, todas as informações juntas, a tridimensionalidade que está na cabeça do cirurgião, a escopia e a neurofisiologia trabalhando esses três tópicos em conjunto, a gente consegue ajudar o cirurgião e por conseguinte o nosso paciente muito. Então, o parafuso pedicular agora, ele tem resposta. será que ele é um falso positivo? Vamos ver. O estimulador, de novo, nossa tabelinha, nós estamos usando a intensidade e a duração adequada, não existe nexo causal com o nível, a resposta cranial e não adjacente. Então, vamos lá. O cirurgião está instrumentando L5, do lado esquerdo, e o neurofisiologista diz para ele, eu estou, colega, desculpa aí, eu estou tendo uma resposta em L1. vou aconselhar vocês. Eu ensino para todo mundo que passa comigo. Imagina que existe um copo d'água invisível atrás do seu aparelho, atrás do seu notebook, e cada vez que você for falar qualquer coisa para aquele cirurgião, você imagina que você não consegue falar se você não tomar um gole daquele copo d'água invisível. Então, vai lá, finge que está pegando, finge que está tomando, e aí fala. Nesse tempo, é o tempo que você tem para pensar. como é que é que um cirurgião trabalhando num pedículo de cinco vai te aparecer uma resposta no teu canal da raiz de um? Entendeu? Pensa, tem um segundo para pensar, já pensou? Não tem como, isso está errado, e isso faz com que a tua credibilidade naquela hora com aquele cirurgião, com aquela equipe, caia. Então, assim, vá procurar o que está errado. Às vezes, é a equipe cirúrgica, eles esqueceram o anodo parado lá em cima do lado de L1, e o anodo, lembra, também estimula. E aí, o teu catodo está em L5 e está estimulando todo esse oval aí da estimulação. Então, vamos prestar atenção. Pensar que tu pode estar estimulando alguma coisa no afastador autostático, porque às vezes encosta no afastador autostático e te dar uma resposta meio esdrúxula ali ou uma interferência na tua tela. Então, sempre pensar nisso. E o paciente? Pode me dar um falso resultado positivo? Pode. Ele pode ter um osso osteoporótico e aí passa muito, o estímulo passa muito mais fácil por aquela cortical. Então, eu vou ter que adequar àquele paciente o meu limiar de despolarização, porque ele vai colocar seis parafusos numa lombar e todos seis deram resposta. Aí fica aquela sala com aquele ambiente não muito adequado, fica bem complicado. Então, a gente tem que resolver isso de uma maneira e a maneira é, vamos ver, se tu chegar à conclusão que baixando a 3 miliamperes todos dão resposta, tu diz pra ele, nesse caso, nesse paciente, a neurofisiologia na instrumentação pedicular não é apta a te ajudar. Por favor, faça a escopia e segui pelo seu instinto e a escopia. Porque eu não posso diminuir mais, eu não posso usar um miliamperes pra não ter uma resposta. E isso acontece? Às vezes acontece. E a gente tem que se declarar a técnica no caso específico disso aqui, ela é inepta pra isso. Não, ela não tá sendo, ela não tá ajudando. Então, tá na hora de que a escopia te salve. Então, aqui mostrando a porosidade, comparando uma vértebra pra outra, pra quem não é afeito, aqui mostrando quando se coloca enxerto ou halo que se forma no parafuso depois de algum tempo por causa da osteoporose. De uns anos pra cá, eu sempre falei que a última fronteira da escoliose era, além de corrigir o que já se corrigia, além de fazer as osteotomias que já se fazia de Ponte e de Smith-Peterson, começaram outras osteotomias. Então, na hora em que se faz essas osteotomias ou de supressão de pedículo ou de supressão de uma vértebra inteira que é a viciar, o que que me acontece? Me abre um espaço em que o sangue, na hora que eu estimular qualquer coisa, vai transmitir um impulso pra dentro desse espaço e esse espaço tem nervo ou tem medula. Então, vai dar resposta. Então, a gente pede pra que a instrumentação perdicular seja feita antes da osteotomia. Então, pra aqueles que não entendem quando a gente pede isso, a gente pede isso pra isso, pra ajudar vocês a fazer uma instrumentação perdicular legal. Então, se eu tô com esse canal aberto aqui, com uma VCR ou com uma supressão perdicular aqui ou com uma Smith-Peterson bem aberta, na hora que eu for instrumentar esse pedículo, provavelmente o estímulo vai correr aqui e vai me dar falsa resposta. E aí, me dando falsa resposta, eu tô te ajudando? Não. E era só questão de ter combinado a regra do jogo antes. Por favor, vamos instrumentar primeiro e depois fazer a osteotomia. E a gente sabe que não atrapalha nada o parafuso que tá colocado pra fazer a osteotomia. Todos sabemos, Estenose de canal ou foraminal pode também dar falso positivo? Pode. A proximidade da raiz, ela tá grudada agora com a cortical. Então, qualquer estímulo que eu faça, pode passar mais fácil. Então, é aquele parafuso que tá perfeito na escopia. O cirurgião não tem dúvida nenhuma e eu tô lá, tem uma resposta, mas não é aquela respostona grande de amplitude enorme. Não, é uma respostinha, uma respostícula. Coisinha pequena. A gente diz, olha, mas tem alguma coisinha aí. Olha, aqui, Ricardo, é a pior estenose, é o pior nível de estenose do paciente. Aqui, a estenose de forame é o pior que ele tem. O que a gente faz? Vamos combinar? L5, a direita, dando uma respostinha pequena que eu não tô gostando. Vamos combinar? Descomprime. Depois de descomprimir, estimula. Estimulando, não tem mais a resposta, acabou, era da compressão. Isso a gente vê toda semana. Entendeu? Então, mais uma dica. Estenose de canal e estenose de forame. aqui mostrando para os que não estão muito afeitos como deveria ser um forame, né, com seus ligamentos segurando a raiz lá em cima, ela sai mais alta, né? Como ele tá aqui num corte de cadáver, mostrando a raizinha nervosa ainda aqui, tranquila, e aqui ela sendo absolutamente pressionada por um osteófito. então mostrando que esse pedículo aqui de cima na hora que for instrumentado muito provavelmente vai mostrar uma resposta. De novo, insisto, não é aquela resposta que vocês estão acostumados a ver, mas é uma resposta pequena, que não era pra estar ali e tá. E a gente vai ficando incomodado como neurofisiologista. Vamos lá, vamos conversar com eles. Oi, como é que tá esse espaço aí? Olha, tá muito apertado. Vamos descomprimir, depois a gente estimula. Pedículo muito estreito ou virtual, pode me dar problema? Olha, essa é uma vértebra única, esse lado, eu tenho alguma coisa de esponjose, desse lado eu não tenho, eu tenho cortical pura. Já tenho problema aqui, isso aqui é uma concavidade, isso aqui é uma convexidade, já tá mais atrófico. Aqui a mesma coisa, olha esse pedículo, ele é virtual, ele já quase não existe. Então, nós vamos ter problema, provavelmente. Às vezes eu tenho pedículos que eu chamo, criei o termo de ampulheta. Não, não criei ampulheta, isso foi criado há mais tempo, só criei o termo no pedículo, que é aquele pedículo que o cirurgião começa entrando, tá tudo bem, chega no meio, estufa, começa a dar resposta e a gente já para eles. Calma, calma, vamos colocar esse parafuso, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco, acomoda esse pedículo e a resposta some. Então, tudo é com prudência e como o caldo de galinha não faz mal para ninguém. Aqui a técnica em inalti-in, que eu já tinha falado, aqui mostrando que, claro que a rotação vai dificultar o coitado cirurgião e aqui está porque uma vértebra anormal estão aqui os pedículos razoavelmente simétricos e numa vértebra escoliótica ele já fica hipotrófico em relação à convexidade e junto com isso o ligamento denteado que estava segurando a medula lá no meio também fica hipotrofiado e também arrasta essa medula para cá. Então, o parafuso mais importante e mais em risco é o da concavidade e às vezes se a gente tiver em dúvida ou o potencial abala ou tem alguma resposta de canal na eletromiografia do trem estamos em T8 vamos para T9 vamos para T7 vamos mudar a gente não perde nada por perder o pedículo aqui numa escoliose mostrando apesar de toda a rotação o canal sempre livre aqui no meio de todos esses pedículos e aqui um desastre num caso que a gente pegou de paraplegia com os parafusos pegando dentro do canal o doutor Skinner lançou esse trabalho onde ele mostra pedículo a pedículo mais ou menos a proximidade entre a raiz e o pedículo eu a princípio apesar de confiar no trabalho dele e tudo acho isso que pode nos ajudar um pouco de saber essa distância e a proximidade tanto com a parte medial e a parte inferior mas no próprio artigo ele já mostra também que a gente tem alguns pepinos a mais e um deles é esse aqui são as variações anatômicas que lá pela eletromiografia quando a gente fez em 86 a gente já via já lia o trabalho de 84 do 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 Cadiche e já via que às vezes a gente se embananava para dar o diagnóstico porque a gente tem muita variação anatômica lombossacra então ficar de olho quando alguma coisa esdrúxula está acontecendo às vezes pode ser uma variação anatômica então pensar também nessa possibilidade se eu chego no final e vejo que fiz tudo aquilo conversamos com o cirurgião modificamos a posição fizemos tudo ainda tenho resposta ok neurofisiologicamente esse parafuso está mal então vamos reposicionar ele vamos conversar e vamos reposicionar apesar de apesar de a eletromiografia nos ajudar eu falei para vocês que o potencial evocado o motor me ajuda muito no parafuso torácico e a gente estabelece como eu falei para vocês uma baseline técnica que não nos serve para nada em comparação com nada durante a cirurgia e uma baseline funcional que é aquela que a gente vai acompanhar o caso nosso e nós vamos restituindo essa baseline a partir de vários tempos da cirurgia aqui é um parafuso de T6 à direita que na hora que estava descendendo a gente já perdeu as respostas a gente já alertou o cirurgião ele já divergiu a mão que estava convergida para o canal em poucos segundos a gente já vê a resposta de volta do lado direito aqui do lado esquerdo acontecendo mas aqui demorou um pouquinho mais de tempo para voltar ele tirou o parafuso graças a Deus as respostas voltaram e a gente foi tranquilo quando eu mostrava isso e algumas vezes no exterior o pessoal dos Estados Unidos sempre dizia assim eu duvido que tu consiga fazer que um cirurgião americano passe um parafuso torácico com o paciente pulando na mesa assim como vocês fazem no Brasil e eu disse olha os nossos cirurgiões eles foram acostumados assim desde a época da residência então para eles não é surpresa nenhuma ao descerem o parafuso torácico o paciente está pulando e é para o benefício do paciente é para a segurança do cirurgião e do paciente então é questão de se adaptar hoje em dia tu podes usar uma técnica quadripolar que a gente já usou na época de 2009 e até apresentou isso em COBE em 2010 apresentou isso em 2011 em Vinha del Mar mas nunca publicamos e agora em 2016 ou 2017 um argentino colega nosso publicou a técnica quadripolar de estimulação para tentar diminuir a intensidade e talvez diminuir obteu a resposta motora e diminuir aquele salto do paciente lá na cama que tanto às vezes perturba algum cirurgião mais nervosinho e também às vezes concentrar um pouquinho mais de vez de usar um C3-4 usar um C1-C2 para concentrar mais as respostas em membro inferior não pegar tanto a lateral e não pegar tanto o membro superior e ele não tanto pular aqui os braços na parte torácica tudo isso é possível mas uma coisa que não é possível é não usar o potencial avocado o motor no parafuso torácico isso não é possível isso é é dogma e desculpem vocês mas eu tenho certeza de que de que escoliose eu e depois agora o meu grupo ninguém fez mais do que a gente eu nem vou dizer em que lugar do mundo mas no Brasil e São Paulo especificamente ninguém fez mais e isso a gente faz todo dia e isso eu digo para vocês sigam esse dogma façam o potencial avocado o motor durante a descendência desse parafuso senão vocês vão se arrepender a gente faz ainda a descendência do número 2 e depois do parafuso e olha a gente capta muita coisa acontecendo e a gente safa muita coisa de acontecer muito bem nossos parafusos foram super bem instrumentados esse paciente no pós-operatório 24, 48, 72 horas começa a apresentar algum déficit o cirurgião já diz olha vocês erraram alguma coisa na instrumentação particular aí a gente lembra ele lembra que o senhor colocou um tilife lembra que o senhor afastou a caldequina lembra que afastou uma raiz lembra que para afastar isso pode haver lesão radicular que seja compressiva ou até por queimadura por causa do bipolar alguma coisa assim então nem tudo que acontece com esse paciente é decorrente do parafuso pode ser por manipulação então sempre tem que estar com isso ligado na cabeça também concluindo finalmente vocês desculpem o tempo todo que eu levei mas é que eu acho que é um assunto que é o dia a dia e que pode interferir muito no resultado final as escolioses antes elas eram temidas pela hora da correção com a haste depois que surgiram os parafusos torácicos duvido o parafuso torácico de longe é a coisa mais temida então é bastante importante a instrumentação ventricular ela é um trabalho em equipe por todos os motivos que a gente já falou quem estimula não é o neurofisiologista por favor orientem se for necessário ir lá na beirinha do campo e dizer pô colega bota o anoto um pouquinho mais pra baixo olha tá estimulando com isso aqui mas não é é a pontinha de metal vamos lá a técnica ela deve ser completa tudo que a gente tentar pular pode dar problema a introdução é a etapa mais importante já falamos do túnel já falamos de tudo afastar falso positivo e negativo tem que estar tudo na nossa cabeça tem que impregnar isso na cabeça do cirurgião sabendo que ele vai pegar um paciente assim então pode ser que ele tenha uma resposta de tal jeito então quem sabe isso é pela osteoporose olha quem sabe isso é porque tá já muito comprimido entendeu isso é uma coisa que é importante os parafusos torácicos o potencial avocado motor é mais importante isso aqui isso é daquelas coisas que Ricardo Ferreira não discute e todo mundo sabe que eu sou turrão e todo mundo sabe que diz que eu tô velho mas desde novinho já era assim então assim parafusos torácicos potencial avocado motor é igual potencial avocado motor ah vamos estimular a eletromiografia pode estimular a eletromiografia por trem e vai ajudar vai mas não confia só nela por favor não confia só nela o potencial motor é importante então de conclusão parafuso pedicular parece simples não é vocês vão ver agora surgindo as máquinas de botar parafuso melhor os robôs de colocar parafuso e tudo que chega novo a gente vai lá e trabalhar junto e vamos ver o que vai acontecer com esses robôs o informativo da sociedade brasileira de coluna eu não me lembro o ano vai se procurar aqui vai encontrar acho que 2017 a gente publicou nessas duas páginas toda essa nossa aula que eu enrolei tanto tempo para falar o basal da aula tá aí nesse tá nesse artigo e depois quem quiser tá aí o meu telefone no final vocês podem mandar o whats que eu mando para vocês então monitoração é muito mais do que olhar a onda numa tela interpretar e relatar dados de resultados ao cirurgião tá nós somos parte efetiva dessa equipe então se tu nunca viu o cirurgião na vida e tá lá naquela sala já se apresente já chame ele para conversar já discuta o caso o paciente está acordado vai ali examina o paciente converse com o paciente se apresente para o paciente entra no clima tá isso é isso assim tu não entrou ali fardado para ficar no banco de reserva e não vai jogar não ninguém se ninguém te avisou tu é titular nesse time não importa se é ponto esquerdo se é ponto direito se é goleiro é titular vai jogar então se tu vai jogar aquece faz tudo direitinho lembra das regras do jogo não pode botar a mão na bola se tu não for goleiro tudo e entra em campo e entra para ajudar o time e participa de toda maneira ainda bem que o buraco não é do nosso lado não é assim o cirurgião é responsável por tudo é tu é co-partícipe e tens a tua responsabilidade ali e podes ajudar muito esse paciente então eu chamo atenção para isso isso aqui isso aqui é para exibir a minha equipe querida amo de paixão todas essas figurinhas que estão aí esse pessoal é um pessoal super competente super comprometido que é que é talvez a definição que eu mais gosto do meu time hoje eu mostrei para ele para vocês que nós somos 16 e eu coloquei isso aqui que eu achei em algum lugar quando se trabalha com uma verdadeira equipe não há obstáculo que não seja superado nem sucesso que não seja cansado voltando naquela brincadeira lá quem se importa com isso na hora que a gente está com um do meu short na mão para tomar antes de agradecer e finalizar eu queria dizer para vocês que a gente tem uma história na monitoração no Brasil e às vezes e às vezes a gente tem que lembrar que as páginas da história borracha nenhuma apaga e não se reescreve ela com tinta fresca isso é só para dizer que todos nós que trabalhamos hoje com isso tem a sua importância ninguém mais importante que ninguém eu hoje tenho colegas que passaram comigo como estagiários numa determinada época e que são verdadeiros monstros na neurofisiologia o que dá orgulho para a gente dá orgulho para mim muito grande e se por acaso alguma vez eu não chamei atenção para algum desses colegas ou enalteci a posição na história quero dizer para vocês que todos somos importantes agora essa sociedade é uma sociedade importante essa sociedade é a sociedade em que a gente participa e desenvolve tudo por ela mas essa sociedade ela historicamente chegou atrasada na monitoração pelo menos 10 anos e quem fez a monitoração no Brasil foram os cirurgiões e o meu agradecimento e por isso a monitoração é tão importante tanto a neurocirurgia quanto a neurocirurgia de crânio quanto a ortopedia e neurocirurgia na coluna e tem pessoas que estão aqui hoje nos assistindo e que são muito importantes em ter nos chamado por necessidade nos chamados para dentro do centro cirúrgico e ter nos pressionado para a gente adquirir cada vez maior expertise e melhores equipamentos e estar na ponta e hoje em dia a gente pode dizer que o que se faz no Brasil não se faz nada diferente no mundo e muitas vezes o que se faz no Brasil se faz melhor no Brasil que em outras partes do mundo que os protocolos que a gente usa isso eu não estou falando só da minha clínica que fique bem claro são protocolos muito complexos muito completos e a gente está numa numa uma liderança muito legal que nos deixa muito felizes e muito tranquilos então mais uma vez aqui agradecendo e saber que a Raquel ia ser minha moderadora e foi muito legal a Raquel uma das minhas além de minha ex-fellow é uma amigona a gente junto com a Malu a gente viaja por esse mundo todo e e a gente fica muito feliz da Raquel estar sendo minha moderadora aqui e eu estou a partir de agora à disposição para alguma pergunta e era isso excelente aí está meu telefone se quiserem mandar o whatsapp está aí obrigado pela aula Ricardo sempre muito relevante se alguém tiver alguma pergunta mas eu tenho algumas perguntas no chat antigo e se quiserem eu posso começar a ler agora teve uma pergunta do doutor Marrone a não ser que o Marrone ache que o tempo já esteja muito avançado aí você pode ir né então tá bom se o anodo fica fixo e não der nada tem algum problema ou se der aí sim deve mudar assim como revisar várias outras variáveis essa pergunta foi uma pergunta do capo eu chamo Marrone de capo é mafioso essa pergunta foi uma pergunta do Marrone naquele dia eu disse pra ele de seca assim que eu não gostava disso é claro que se mesmo com uma coisa que não está adequada e ele sabe que não está que eu sei que ele sabe ele não tem resposta nenhuma tá tudo tranquilo eu tô falando aquilo ali é na hora que sai alguma coisa do teu controle aí tu vai ter que fazer um checklist e se tu vai te der conta de que alguma coisa tá mal opa então vamos arrumar o que tá mal e esse anodo lá em cima tá errado então vamos arrumar então respondendo se der tudo bem tá tudo bem nós vamos inventar aqui só que assim o que que é legal o legal é criar o hábito no cirurgião se tu não cria o hábito no cirurgião e tu não diz não corrige ele pra tirar aquele anodo parado fixo lá porque que um dia ele vai usar e um dia ele não vai usar se tu já coloca ele sempre nessa de usar é melhor outra manda é a segunda pergunta que eu tenho aqui foi da doutora Silvia ela pergunta se 7 miliamperes com uma intensidade fixa tanto em adultos quanto em crianças ou e se isso realmente é pra perturido tá então então complementando como que você chegou nesses 7 miliamperes também que já é a próxima pergunta então na verdade é assim eu usava 10 miliamperes pros lombares aí surgiram os parafusos torácicos eu trabalhando na CD com crianças de 28 29 30 quilos lá vamos usar os 10 só que eu já sabia que esse troço não ia dar certo o que aconteceu o número que mais mais tranquilidade me deu foi 30% a menos do 10 foi 7 então eu tirei daí ah mas tu tirou da tua cabeça eu tirei não publiquei qual o problema agora na experiência da gente ele funciona agora as vezes as vezes mesmo com 7 da resposta e só dá num desculpa vamos baixar pra 6 6 é aceitável é a gente já viu o trabalho agora da 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 REMA da Lídia que 6 é aceitável se eu tiver com 200 microsegundos né que ela usava ali 10 a 15 e tudo mais mas quando cai é de 5 a 7 e meio então é aceitável é eu prefiro sempre forçar o cirurgião a dar o melhor dele eu prefiro sempre a fazer com que o cirurgião consiga é instrumentar esse pedículo da maneira mais adequada possível e aí eu forço ele mesmo que ele me olhe quanto de intensidade o colega tá usando ah eu sempre falo isso tem tempo pra me escutar porque daí a gente brinca a gente não pode ficar baixando toda hora mas eu espero ter respondido outra outra é de Charbel Jacob da Santa Casa de Vitória ele perguntando se você tem alguma dica pra operar paciente com escoliose com tração intraoperatória então é respondendo isso aqui a tração ela é usada em muitos serviços né nos Estados Unidos tem muitos serviços que é usado aqui no Brasil quase ninguém usa de um tempo pra cá como voltou a se usar nos Estados Unidos o pessoal começou a usar de novo aqui então assim é só explicando pra vocês porque que eu não gosto da tração alofemoral pra mim não é problema nenhum pode usar só que na hora que eu traciono o fêmur e eu já vejo isso nas cirurgias de quadril e eu mantenho esse fêmur tracionado depois de 20 25 minutos 30 minutos eu vou perdendo as respostas no ciático e eu tenho que pedir pro cirurgião de quadril solta um pouquinho a tração ele vai e solta em segundos resposta aparece vamos jogar isso agora pra uma escoliose eu tô numa escoliose e eu tô captando que nem a maior parte dos serviços americanos capta só no tibial anterior e no abdutor do Alux lá na perna e no pé e eu perco essa resposta eu vou e dou um susto no cirurgião e ele cai quase duro olha estamos com paciente paraplégico como assim o cara pálida não tô fazendo nada agora o que que é aquilo é o ciático que se esgotou por isquemia da tração então é só melhorar um pouquinho tirar um pouquinho a tração levar lá pra cima da mesa tirar um pouquinho a tração e voltar a colocar pra isso a gente usa um protocolo que é o mais completo possível a gente usa o território do femoral a gente usa outros territórios pra ter certeza de que não é na medula é periférico e que eu posso tranquilizar se eu posso pedir pro cirurgião não usar a tração eu peço mas se ele insiste que é usar eu fico de olho na hora em que eu for perdendo amplitude de resposta lá embaixo em ciático eu já sei que é pela tração então Charbel pode usar ainda mais tu que é um baita cirurgião Karina Alessia de Brasília doutora Karina só apontou aqui que os pontos-chave foram muito bem explicados e os controvérsicos muito bem esclarecidos achou excelente e agora o nosso horário já passou então nós temos que encerrar essa conversa foi muito proveitoso muito obrigado de coração a todos que compareceram principalmente o doutor Ricardo Ferreira pela excelente apresentação e agora já são quase boa noite a todos boa tarde bom fim de tarde a todos isso foi ótimo gente muito obrigada obrigado boa noite boa noite ainda está boa tarde ainda está boa tarde falta uma hora para boa noite tchau 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 gente tudo de bom tudo de bom tchau 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 tchau